Olá, segundo ano, aqui é a tia Angélica. Olá, terceiro ano, aqui é a tia Vânia. Oi, quinto ano, aqui é a tia Fernanda. E hoje nós vamos fazer a nossa oficina folclórica. E primeiramente nós vamos começar falando sobre um pouquinho o que é o folclore. Então o folclore é uma manifestação da cultura popular, que caracterizam a identidade social de um povo. O folclore pode ser manifestado tanto de forma coletiva quanto individual e reproduz os costumes e tradição de um povo, transmitido de geração para geração. Sendo assim, todos os elementos que são parte da cultura popular e que estão enraizados na tradição desse povo, são parte do folclore. As manifestações do folclore dão-se por meio de mitos, lendas, canções, danças, artesanatos, festas populares, brincadeiras, jogos e etc. O folclore é a parte integrante da cultura de um povo e por isso é considerado pela Unesco como patrimônio cultural e material, sendo imprecedível a realização de esforços para sua preservação. A palavra folclore tem origem no inglês e é oriunda do termo folk-lore, criada por um escritor chamado William John Toms em 1846. Folk, que significa povo, e lori, que significa conhecimento, saber. Assim, a junção das duas palavras, conforme o próprio Toms, significa saber tradicional de um povo. E agora nós vamos ensinar vocês a fazerem uma peteca para vocês poderem brincar, tá bom? Então, primeiramente, vocês vão pegar as tiras de EVA e vão fazer a junção das tiras. Enrolar e colar com uma fita durex. Em seguida, você vai pegar o saquinho de areia e vai colocar ele em cima do TNT. E aí, vai pegar as tiras de EVA e vai pôr em cima. Agora, é só fechar o saquinho de areia e as tiras de EVA com um barbante. De volta com o barbante e amar. E depois, todo esse barbante que sobrou, você pode cortar. E agora, é só brincar e se divertir. E assim, encerramos a nossa oficina da peteca. Espero que tenham gostado e se divirtam bastante. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.